Vai, Tio de Whisky! Hoje é pra vocês um single malte de 12 anos e apenas 159 reais vai combater contra um blend de 15 anos de 250 reais. Será que justifica essa diferença de 100 reais entre um e outro? E outro fato, será que um whisky 100% malte, 100% néctra realmente é capaz de bater em qualquer blend de 15 anos? Vamos desmistificar isso agora, vai! Toma a p*** com minha cadeira! A cadeira tá me incomodando! Hoje essa verdade será desmistificada no talo pra vocês, vem comigo! Pessoal, do meu lado direito nós já temos o Chivas 15 anos servido, só vou dar uma carregada extra pra vocês verem que é ele mesmo. E enquanto eu carrego os whisky's, os concorrentes desse fight, eu lembro vocês que na descrição do vídeo, no primeiro comentário, tem grupo de p***. Aonde eu te hervo as cartas de loja 100% confiável pra achar pro top pra você aproveitar e não custa nada entrar nesses grupos, não aumenta o preço, é show de bola, é loja confiável, é compra garantida, é produto original. Participa dos grupos de WhatsApp de promoção de vídeo pra vocês que vale muito a pena. Outro fato, quando eu solto vídeo no canal, hoje, nesse momento que eu tô soltando vídeo no canal, tem p*** de whisky na descrição e no primeiro comentário. Porém, as promoções que hoje valem pro dia que eu solto vídeo, no máximo uns três dias depois. As ações que vão acontecendo durante a semana estão no grupo, então é por isso que é importante vocês entrarem nos grupos depois, tá bom? Isso é fight, quer saber tudo sobre cada um desses whisky's, é só ir no whisky review deles, certo? Do nosso lado direito nós temos o Chivas 15, do nosso lado esquerdo nós temos o Single Malt e Singleton 12 anos. Meu lado direito, o lado esquerdo de vocês é o contrário. Pessoal, vamos lá, sem delongas, para não fazer um vídeo longo e só fazer um vídeo informativo. Primeira fase da avaliação é a ocular. Ambos têm corante, porém o Singleton, na verdade, não. Ambos têm a mesma cor. E o Singleton é, no mínimo, duas vezes mais espesso na taça, mais untoso na taça, do que se apresenta o Chivas, gente. Ou seja, o Singleton vai ter mais peso de boca. Tu vai ter uma sensação de preencher mais o teu paladar do que o Chivas te traria. Isso é um benefício de você usar somente esse lado amaltado. O destilado, Singleton Malt, de cevada maltada, é o destilado mais nobre que existe. É da cevada maltada que vem o DNA, inclusive, deste uísque. E, depois do DNA, o resto depende muito do barril. O uísque como este tem em torno de 30% de Singleton Malt. O resto é o uísque de grãos para dar mais lucro para a empresa e também deixar ele mais suave. Isso daqui é 100% cevada maltada. Essa diferença é importante ser percebida e também descrita para vocês. Fase de olfato, começando com o Chivas, 15 anos para vocês. Vamos lá. Pessoal, um uísque interessante com especiaria, frutas secas, amadeirado e, além disso, um chocolate, um pouquinho de avelã e bastante toffee. Um uísque legalzinho que lembra, sim, as nuances de conhaque que ele é finalizado em barris de conhaque da região da França. Notas de olfato Singleton, 12 anos para vocês. Vamos ver se tem muita diferença. Vamos lá. Pessoal, o Singleton, ele é mais gentil, mais domado, mais frutado, mais maltoso, mais elegante. Ele não tem as notas de valor do barril esconhaque. Então, isso aqui é um fato que conta positivamente para o Chivas. Mas no olfato, o Singleton, inclusive, tem mais entrega. Deixa eu só tirar tema aqui. Gente, melzinho. No olfato, o Singleton é um uísque mais interessante. Muito melhor? Não é muito melhor, mas é um uísque mais expressivo, mais bacana. Lembre-se, ele custa R$100 a menos que o Chivas. Só que ele é puro malte e aqui é mistureba. Pessoal, é um single malte, inclusive, que a gente nem chama de single malte de entrada. O single malte de entrada, para quem quer começar no mundo malte, seria um Glen Feedic 12 anos. Isso aqui está aí abaixo de um single malte que a gente considera um single malte de entrada. Isso aqui é single malte barateza. E ainda sendo single malte barateza, ele eleva no olfato, pelo menos, o Chivas 15 anos. Com elegância, com acabamento, com potência, com vários fatores interessantes. Interessantes, mas perde no fato que esse cara tem um barril muito especial que te lembra um pouquinho do conhaque. Vamos para as notas de paladar, começando com o Chivas 15 anos. Slantiva! Pessoal, no paladar é uma excelente relação buconasal, porém ele é picante. Tem o chocolate, está aqui. Tem as frutas pretas, secas, muito toffee, caramelo e baunilha. Mas toffee, bala toffee. Muito disso. Mas ele é picante, é amadeirado, mas é picante. Daqui ser picante dá sensação de rebeldia, tem falta de acabamento. Agora, para o paladar do singleton 12 anos. Perceba que nem a boca eu não vou limpar. Slantiva! Pessoal! Gente, é o seguinte. Eu vou cantar a real para vocês. Não precisa de finalização, o singleton comeu todo mundo e acabou. Tá? Vou cantar a real. Eu, Thierry, sempre defendi e falei para vocês, compra singleton, que é um negócio melhor que qualquer 15 anos. Eu sempre falei isso para vocês, tá? Mas eu nunca tinha feito isso que eu estou fazendo aqui na frente de vocês. Onde eu estou bebendo lado a lado, fazendo um comparativo com o paladar linterno. Preparado para a coisa. Cara! Se eu antes falava que o singleton comia qualquer 15 anos, eu te falo assim, ó. Fácil! O Chivas 15 apanha de gato morto até o bicho miar. É isso que eu te falo. Pessoal, no paladar, eu acho que a percepção de álcool está muito parecida. Só que o singleton tem mais potência, mais elegância, notas de malte melhores, frutado mais bacana, com maçã, com pera, maçã cozida. O singleton tem um mel mais poderoso. Cara, mesmo a nobreza do barril de carvalho europeu, carvalho de limousão, francês na verdade. Esse conhaque não consegue fazer a estrutura desse uísque chegar no que é o singleton. Em outras palavras, meu amigo. Se você tem preferência por marca e tal, quer a idade, quer se achar, quer a casa do chapéu, tu pode comprar. O dinheiro é teu, tu faz o que tu quiser com o teu dinheiro. Bebe do jeito que tu quiser teu uísque. Tá certo, eu não tô aqui pra cagar a regra. Mas eu te digo o seguinte, se antes pra mim isso aqui era um negócio muito melhor do que isso, hoje eu te errei e digo o seguinte, eu me sinto um trouxa comprando isso ao invés disso. Eu só compro isso pra fazer review pra vocês. Mas se eu acabasse o canal e a partir de amanhã eu começasse a beber só o que me interessa, meu uísque barato, meu uísque de entrada seria esse. Juro pra ti. Não tem como comparar, velho. Não tem como comparar. E eu vou continuar fazendo fight. Vou fazer singleton versus gold label. Vou fazer singleton versus Dewars. Vamos fazer o chivas 15 anos versus Dewars. Vamos fazer uns fights pra ver se realmente, na integridade, o singleton sai comendo a galera toda. Mas o estrago que ele fez em cima do chivas é surpreendente. Tchê, onde é que eu acho singleton? Cara, sempre tem singleton em promoção. Ou no valor extremamente bom pra vocês na descrição do vídeo e no primeiro comentário. É legal, gente. Uma última informação importante. Pessoal, ser membro do canal é uma forma de você ajudar esse canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade pra internet brasileira. É uma forma desse canal continuar ajudando a massa brasileira a beber melhor, pagando menos. É uma forma de você manter esse projeto vivo. O YouTube não ajuda financeiramente, gente. Eu tenho que gastar do meu bolso pra fazer o material, pessoal. Eu não consigo. Eu já abri pra vocês várias vezes quanto eu ganho. Eu hoje, nesse momento, estou ganhando algo em torno de 980 reais por mês de YouTube. Só que o dinheiro vem de fora do Brasil. A cotação eles me comem. Eles me cobram 200 reais pra nacionalizar o dinheiro e eu tenho que pagar imposto ainda. No final, ficam 600 no meu bolso. Gente, sejam membro, ponderem ser membros, porque ao ser membro você não só ajuda o canal. Você também terá acesso a um grupo especial do WhatsApp. E além desse fato, você vai ter acesso a whiskeys raros, whiskeys diferentes que não estão à venda no mercado brasileiro. O pessoal que traz esses whiskeys loucos que eu avalio pra vocês vai começar a trazer pra vocês também. Vale a pena ser membro. Mas, principalmente, não seja membro por causa dos benefícios que tem. Seja membro porque você quer manter esse projeto vivo. É a parte mais importante. Obrigado por ter assistido e até o próximo fight. Fica com Deus. Tchau, tchau.